Vamos ao vivo então com o Isael Espíndola, porque o Isael Espíndola tem mais informações pra gente sobre o tempo, Isael Espíndola. Dia chuvoso, choveu muito aqui em Três Lagoas à noite, nesta madrugada, e qual que é a previsão pra hoje, Isael Espíndola? Bom dia, Ana, novamente, bom dia a todos. Pois é, Ana, chuva não deu trégua na quarta-feira, a noite de quarta continuou chuvosa. A madrugada de quinta-feira o cenário não muda e nesta manhã também continua chuvosa. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta para acumulados de chuva, ou seja, a quinta-feira promete ser chuvosa novamente, viu, Ana? Neste exato momento aqui na Praça Hamstab, 12 graus é a temperatura mínima e a máxima pra hoje não passa dos 15 graus, viu, Ana? Então, assim, pode aí, pessoal que tá curtindo o feriado, tá gostando, né? Agora quem tem que trabalhar pode preparar o casaco e a capa de chuva, porque tem previsão de mais chuva para esta quinta-feira aqui em Três Lagoas. Ana, isso porque nós não estamos no inverno, né? O inverno começa na próxima semana, dia 21 de junho e vai até setembro. Ainda estamos no outono e o frio já mostra as caras. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico aqui, o Max, mostrar o tempo nesta manhã de quinta-feira. Quando nós chegamos aqui na Praça, estava nublado, uma garoa bem fina, mas a chuva começa a apertar um pouco agora neste exato momento. Tem previsão de mais chuva e a gente sabe que essa chuva, né, Ana, acaba trazendo algumas consequências, principalmente em alguns bairros aqui de Três Lagoas. Desde ontem já registrando aí algumas vias públicas que foram alagadas. Então, atenção aí ao pessoal que vai transitar pelos bairros, pode aí encontrar algumas vias bloqueadas por conta da chuva. Outra notícia triste, Ana, desse frio em pleno outono é que Mato Grosso do Sul registrou duas mortes, dois homens com sinais de hipotermia. Um caso aconteceu na capital, na quarta-feira, ontem, e o outro caso aconteceu no município de Ponta Porã, ao sul do estado, onde a sensação térmica, veja só, era de negativo 2,9 graus. Sensação negativa de muito frio. E esse frio, Ana, continua ainda aqui em Mato Grosso do Sul. A mínima registrada hoje foi de 12 graus e a previsão do tempo para sexta-feira é de 9 graus. Só que aí na sexta-feira a chuva dá uma trégua, o tempo volta a limpar, mas o frio continua, viu? Esquentar mesmo só a partir de segunda-feira, mas será segunda e terça, porque na quarta-feira novamente tem uma outra previsão de frio aqui para o nosso estado de Mato Grosso do Sul, viu, Ana? E por conta deste clima chuvoso, né? Que a programação de festividades aqui de Três Lagos foi toda alterada. O desfile cívico que estava agendado para acontecer hoje de manhã foi remarcado para as 15 horas desta quinta-feira. O festival de bandas, que aconteceria também aqui na praça, aqui no núcleo do ANOB, na noite de quarta-feira, foi transferido lá para o ginásio Cacilda, professora Cacilda Acre Rocha, justamente por conta da chuva. E agora o pessoal da organização está monitorando aí os mapas meteorológicos, justamente porque tem previsão de mais chuva para esta quinta-feira e a gente segue por aqui, Ana, acompanhando tudo aí para saber aí se essa chuva vai dar uma trégua ou não. De acordo com o boletim meteorológico, não vai dar trégua não, viu? O dia vai permanecer assim, ó, fechado e chuvoso.